E depois de mais de dois anos sem acontecer, a Multifeira Brasil Mostra Brasil vai ser retomada amanhã no Centro de Convenções da Capital. Muita mão de obra envolvida nos últimos detalhes para a abertura oficial da Multifeira Brasil Mostra Brasil, que acontece nesta sexta-feira. O evento acontecerá no Centro de Convenções e o visitante terá um transporte exclusivo para prestigiar a Multifeira. Nós temos o transporte gratuito que é da própria Multifeira, que é da linha Navegantes, que ela vem lá do Caique, passa em frente ao Mangabeira Shopping e vem com destino ao pavilhão. Esse ônibus começa às duas horas da tarde e vai até às onze. E as linhas 401 e 1001, que é alto e plano e a cabo branco, também se estendem para a Multifeira através de um apoio da CEMOB, das 14h até as 23h. A Multifeira Brasil Mostra Brasil é retomada. Estamos na 26ª edição do evento. Dois anos que esse evento não acontecia por conta da pandemia. Só neste retorno já tem mais de 300 expositores na Brasil Mostra Brasil. São mais de 700 empregos diretos e indiretos. Só da equipe da Multifeira Brasil Mostra Brasil são 200 empregos gerados todos os anos. Para quem está expondo, a expectativa também é grande. Não deixa de ser um momento de investir bem nos estandes e confraternizar com o mercado. Estamos aqui à disposição para estar nesse momento aqui festejando com todos os expositores.